Quanto vale uma grande ideia? Quanto custa uma grande ideia? Quanto você pagaria por uma grande ideia? Uma grande ideia pode mudar sua história e sua vida. Foi com uma grande ideia que Bill Gates revolucionou a história da computação e da internet. Foi com uma grande ideia que Graham Bell inventou o telefone. Foi com uma grande ideia que o brasileiro Santos Dumont se tornou pai da aviação. Estes homens se tornaram ícones mundiais e entraram na história por ter uma grande ideia. Você também pode ter uma grande ideia que mudará sua vida. Venha na segunda feira dos vencedores receber o óleo das grandes ideias consagrado em Israel e Deus vai te dar uma grande ideia que vai revolucionar a sua vida. Daqui da cidade de Santos Dumont, nós estamos determinando para que Deus de Abraão venha liberar para você uma grande ideia que venha revolucionar a sua história financeira, a sua vida profissional e a sua vida econômica. Foi aqui neste local que Santos Dumont nasceu, pai da aviação mundial. E aqui deste lugar nós estamos determinando para que Deus venha liberar uma grande ideia, uma grande ideia, uma grande invenção, uma grande criação para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para a sua vida econômica mudar. Dá uma virada na sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos unindo a nossa fé para esta grande consagração do óleo das grandes ideias. Agora diretamente de São Paulo, da cidade de Santos, pastor Paulo Silveira e pastor Ricardo César. É com você, pastor Ricardo. Amigos da segunda-feira dos vencedores, chegamos no Porto de Santos. Vocês podem ver, é o maior porto da América Latina. E aqui está o óleo das grandes ideias que nós vamos te ungir na segunda-feira dos vencedores. Pastor Manuel, aqui está o óleo. E diante do Porto de Santos, nós vamos consagrar porque Deus vai te dar uma grande ideia. E esta ideia, você vai ganhar muito dinheiro com ela, né pastor? Uma ideia que ela pode prosperar, ela pode arrebentar, ela pode se tornar uma pessoa rica. E quem for ungido com este óleo, pastor Ricardo, pastor Manuel, esta pessoa vai ter uma grande ideia em nome disso. É uma grande união de fé, agora diretamente da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, pastor Marcos. É com você, pastor Marcos. É isso mesmo, pastor Manuel. Nós estamos aqui, diretamente do Rio de Janeiro, na Casa da Moeda, para consagrar o óleo das grandes ideias. Quando você for ungido com este óleo, meu amigo, você vai ter uma grande ideia que revolucionará a história da sua vida profissional, financeira e econômica. Nós vamos consagrar agora ao Deus de Abraão, o óleo das grandes ideias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos ao Senhor este óleo. Quando esta pessoa, meu Deus, for ungida com este óleo, o Senhor vai liberar uma grande ideia que venha revolucionar a história da vida financeira profissional. Meu Deus, dá uma grande ideia para esta pessoa, meu Pai. E ela vai estourar com a boca do balão, ela vai arrebentar em nome de Jesus. Quando este homem, quando esta mulher for ungido com este óleo, nunca mais a vida dele, meu Pai, será a mesma em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O seu nome entrará para a história, em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa fé. Agora nós vamos voltar diretamente aí para Belo Horizonte, com o óleo das grandes ideias, em nome do Senhor Jesus. Os homens são lembrados pelas suas grandes ideias. Ideia todo mundo tem. Venha receber uma grande ideia na Segunda-feira dos Vencedores. Quer entrar para a história? Tenha uma grande ideia, Segunda-feira dos Vencedores, levando você a ter uma grande ideia.